Meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora, agora nesse domingo nós teremos aí novamente as eleições municipais. Temos alguns prefeitos que são candidatos e que estão investindo nas suas campanhas que combateram o Covid-19. Nós que somos trabalhadores sabemos que não é bem isso. Basta vermos o sistema de transporte coletivo. O sistema é esse que tem bancado alguns prefeitos na Curitiba e região metropolitana. Os ônibus continuam vindo lotados. Não aumentou o número de viatura no transporte coletivo. O transporte coletivo é hoje, sem sombra de dúvida, um dos grandes perigos à população em ser contaminada na sua ida para o trabalho, na sua ida para o centro da cidade ou no deslocamento qualquer que ele fizer. Precisamos denunciar esse descaso. O prefeito que vier para lá na frente vai ter que ter uma atenção redobrada. Por isso, estamos lançando essa semana uma denúncia aberta para que você, trabalhador, você, trabalhadora, tire uma foto do seu transporte coletivo em caminho para o sindicato. E nós vamos denunciar isso ao Ministério Público do Trabalho para que tome as medidas necessárias. Preste bem atenção. Não vamos conseguir combater o Covid se cada um de nós não aprender a fazer a sua parte e ainda votar errado neste domingo, elegendo os mesmos prefeitos que, com descaso, têm mantido a mesma frota de transporte, a pedido dos donos desse transporte e simplesmente não se preocupando com a vida da população. Por isso, companheira, tire a foto, denuncie o seu sindicato, denuncie o sindicato que nós vamos encaminhar para o Ministério Público fazer a sua intervenção necessária. E não esqueça, nesse domingo, vote certo. Não vote naquele que diz que fez e não fez. Não vote naquele que diz que fez e estava a serviço do capital. Esse pessoal só quer saber do interesse financeiro. A vida tem sido deixada em segundo plano e nós temos que inverter isso. Um bom domingo a todos. Uma boa decisão no seu candidato. Escolha corretamente para que a gente não tenha, depois das eleições, nova onda de Covid-19 e uma pandemia maior ainda do que já tivemos nesse ano. Um grande abraço. Boa sorte na sua escolha.